Leone, olha só, a gente quer falar de carne de onça, já comeu? Confesso que já provei, mas vou trazer um segredo aqui pra vocês, Evandro. Eu sou vegetariana já há alguns anos, mas antigamente, quando eu comia carne, já provei sim. A carne de onça, que é um prato bastante tradicional em Curitiba. E não é que tá no top 10, está num ranking criado aí, desenvolvido por base de um buscador, o Taste Atlas, que é uma plataforma lá da Croácia que mapeia artigos e críticas gastronômicas. E aqui os 10 primeiros, essa é a nota de 0 a 5 que cada prato levou. Eu não vou cometer o ato de errar no nome de alguns desses pratos aqui. A gente vê uns nomes bem diferentes, né? Por exemplo, esse prato turco aqui, que fica difícil pra gente trazer a pronúncia. A gente escreve com cedilha no começo, mas em turco sim, né? Ficou em quinto lugar. Primeiro lugar é de uma comida coreana, da Coreia do Sul. Yuko-e, melhores pratos de carne crua do mundo, que isso inclui a carne de onça, aqui em décimo lugar. Tá aqui, ó, na décima posição. Nota 3.7, o povo de Curitiba que gosta de carne de onça está comemorando. Eu nunca comi, mas estou chegando agora de volta a capital. Vai ter que provar, Ivana. Quem sabe? Tem muitos locais aqui em Curitiba que já são como pontos turísticos, que as pessoas vêm de fora justamente pra provar a carne de onça. E o Brasil fazendo jus, então, aqui nesse ranking, né? Entre Bélgica, Itália, Líbano. Estamos em décimo lugar, mas estamos satisfeitos, né? Você de casa nunca provou, não conhece a carne de onça, então vamos ao vivo com o Leonardo Gomes, que está em um restaurante que serve esse prato famoso aqui na capital. Ô, Leonardo, bem-vindo ao RIC Notícias Live. Nos mostre a famosa carne de onça, então, por favor. É, pois, é muita gente provando a carne de onça aqui na capital e esse é apenas um dos bares que serve esse prato, que já é um que representa a capital paranaense, ou representa pelo menos a gastronomia da cidade. Um prato que, pra gente poder entender um pouco melhor, nós como leigos, né? A gente observa ali que tem um pão de centeio, tem a carne crua, tem os temperos mais melhor do que eu, falando com certeza, a gente tem aqui o sócio-proprietário desse restaurante que fica aqui, desse bar, na verdade, que fica na Rua Matheus Leme, na capital paranaense, pra entender como ele é feito, quais são os ingredientes, os principais, que é o Vlamir Branco. Vlamir, você que comanda esse bar aqui desde 2008? Isso, desde 2008. E o prato é o principal, quando a gente tem turista, e claro, quem mora também aqui em Curitiba e região metropolitana, vem atrás desse prato que já representa a gastronomia da cidade, né? Sim, é o nosso carro-chefe, né, em termos de cardápio. É, pela tradição do prato, né, pela tradição em Curitiba, né, como um dos, o prato, na verdade, mais conhecido de boteco. E, então, a gente, e tem, a gente faz com uma forma de preparo bem específica, a gente prepara ela à mesa, né, então é uma coisa que atrai bastante, vem bastante gente fora, realmente, pra conhecer o prato. E esse prato, ele é composto por quais ingredientes? Quais, pelo menos, os principais, pra gente ter uma ideia? É, a cara de onça, assim, a base da cara de onça, ela tem muita, muita variação. Então, né, mesmo em Curitiba, assim como ela é preparada. Mas, assim, existem os temperos tradicionais, né, ou seja, o sal, a cebola branca, a cebolinha verde, né? A gente ainda utiliza alho, o conhaque, azeite de oliva, a pimenta calabresa, enfim, a páprica doce, né, que são ingredientes que agregam sabor ao nosso prato. Em tempo recorde, tá de parabéns a tua equipe aqui, que fez pra gente a carne de onça, e a gente vai mostrar. E, inclusive, o diferencial de vocês, o diferencial de vocês é o preparo da carne, é isso? Isso, a gente faz o preparo à mesa, né, a gente traz a carne, como vocês estão vendo aqui, e o nosso pessoal é treinado pra fazer o preparo dela na frente do cliente, o que gera uma interação muito interessante, né? O que a gente observa nos restaurantes que servem esse prato é que ele já vem montado. Ele chega no prato já com o pão de centeio e a carne, mas agora aqui ele é feito tudo diferente, é isso? Isso, aqui a gente tem esse sistema, que é um sistema que, inclusive, vem de um clube alemão, aqui de Curitiba, o Clube Concórdia, né, e de onde a gente tirou, vamos dizer assim, essa forma de preparo dele, que é uma das formas de preparo na Alemanha, porque esse é um prato que tem uma origem alemã, que é a Hackpetter, né? E, então, é um prato que ele também lá pode ser servido já pronto, ou ser preparado no momento que vai ser consumido. Qual carne que é? Isso é um blend, algumas carnes? Não, a gente, é uma carne, no nosso caso, a gente utiliza o patinho, né, é uma das carnes mais utilizadas para o preparo da carne de onça, só que, obviamente, ela é muito bem limpa, ela é macerada, e fez todo um tratamento nessa carne. E aí, fica o convite para quem nunca comeu esse prato, diante desse reconhecimento internacional, para poder provar, pode ser aqui nesse restaurante ou em outros, até poder fazer em casa. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Leonardo! Obrigado pela participação aqui com a gente, mostrando, então, a carne de onça. E agora a gente vai trazer as informações de uma menininha mexendo no celular, um vídeo que viralizou na internet. E aí, se está na internet, está em alta, a Aline Taveira conta para a gente o que tem de especial nesse vídeo, Aline.